olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite a todos hoje o dia foi muito bom e com bastante gente aí enchendo talo antes de começar a dar os palpites aí para o dia 11 de fevereiro de 2017 que é o dia do burro e dia do cavalo vou mandar aquela erosão especial a todos os parceiros e parceiras aí dos outros canais que estão sempre dando palpite pra galera meu respeito a todos os canais um abraço aí para o paulo césar lá de rio das ostras pra zuleide do carro pra cátia aparecida para invadina e vadina rodrigues pra bruna e o osmair lá em capetinga pro clóvis eo fagner pra maria helena do canal aliás o canal eu acertei forte abraço meu grande amigo marco zen o serjão a cátia silene do canal ganhar sempre forte abraço a maria helena forte abraço o binho pagodeiro lá de jaraguá do sul em santa catarina forte abraço a rosa furlan lá do paraná a luciana de muriá é forte abraço aline santos lá de junqueiro em alagoas forte abraço o canal os glebeiros forte abraço meu grande amigo pira a jaqueline freitas canal tempo de pescar o valmir medeiros a marlene lá de banabuiu no ceará e o boró ou borola de cham preta aí essa é a galera que tá sempre aí acompanhando a gente no canal e os inscritos você tem que dar aí o maior valor vocês são a peça fundamental aí da coisa é isso então a hoje aí nos resultados aí foi muito bom acertamos uma milhar aí no primeiro prêmio hoje a 29 90 é sempre de acordo com o bicho na frente é isso a data do dia hoje dia 10 então a gente tá o piso do dia nove não coloquei o eu não coloquei o urso e hoje foi o urso demais a conta que deu eu não coloquei o urso no novo grupo mas coloquei aí 990 e a 29 90 e deu certinho a galera ganhou hoje eu fiz um vídeo de manhã cedo aí porque aqui nos meus guardados aqui eu gosto de fazer aquela pesquisa à noite dos últimos resultados aí dos últimos 10 anos ele dava só 8822 8822 8822 e acabou que deu a milhar 8822 né brincadeira e eu não coloquei ela e essa 29 90 também não julguei eu vou julgar mais eterno é isso mas deu para salvar aqui o duque na coruja 8822 você vê aqui na meia na esquerda aqui ó deu 2288 tá não perdi nem aí então tá bom demais e parabéns aí e parabéns aí a todos que faturar hoje aí na 29 90 é isso muito bom e aqueles tem uns cara aí quando eu falo alguma coisa eles ficam sintonizados internado após que alguém ganhou essa 8822 que hoje cedo no vídeo eu falei 8822 8822 beleza isso aí então amanhã dia 11 de fevereiro é o dia do burro e do cavalo destaque aqui ó no terceiro prêmio na loteria local nossa aqui que deu a 438 que dá 843 do cavalo na matinê do rio a 492 que dá 942 do cavalo no sétimo prêmio é 734 que dá a 743 do cavalo na 14 horas não tem nada nas 18 horas aí ó a 113 que dá 311 aliás hoje já deu a 611 711 né tá bom e na coruja aí no quinto prêmio aí a 120 que dá a 012 do burro amanhã as dezenas dominantes amanhã só o 00 e 11 a dupla do dia é o burro e o cavalo pra nós que temos aquela condição aqui de julgar na esquerda e meio direito é uma ótima manhã julgar em de burro e cavalo valendo 6 7 e o terno do dia burro cavalo e vaca é isso algumas milhares boas aí para julgar invertida amanhã a 011 00 11 a 12 12 a 10 10 e 3 boa aí do cavalo 9944 7744 e a 1 e 141 aí e aí e aí e aí algumas centenas boas aí para amanhã e aí 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 E na federal Qualquer palpite Que você tiver Não esqueça de colocar o tigre E o avestruz Que são os number one Da federal Da federal quando vem um Vem o outro ou então vem os dois Então tem que ficar ligado Algumas duplas boas aí pra amanhã Lembrando também que amanhã Eu gosto de ver os três resultados primeiro O resultado da loteria local Aqui de Rio de Janeiro e mais os dois do Rio Se tiver alguma coisa De interessante a gente passa pra galera Faz um vídeo aí Entre três horas da tarde Pra ajudar a galera na federal Beleza? Termo de grupo é o terceiro Combinado Alguns duplas de dezenas bons aí pra amanhã Não se esqueça de se inscrever no canal Pra você ficar ligado aí Nos palpites Lembra da galera do Facebook aí também Qualquer coisinha a gente manda Pro Face também os palpites Beleza? Vamos ligar Tamo junto Esse canal é o bicho Não é isso? Muita gente dando palpite Muito obrigado aí pela parceria No que diz respeito aí Às propagandas Todo mundo clicando aí Nas propagandas Se você vê alguma propaganda Do anunciante aí Que te interessa Importantíssimo você visitar A página do anunciante Isso faz um bem danado O canal crescer Muito obrigado aí pela parceria Alguns ternos de grupo Ao terceiro Terceiro e quinto, né? Uns ternos bons aí pra amanhã Tem alguns grupos bons aí pra amanhã Cavalo Burro Coelho Vaca Toro Tigre Avestruz Camelo Peru E o leão Muito bem Tá aí então os palpites Para o dia 11 de fevereiro de 2017 Dia do burro E dia do cavalo Forte abraço aí a todos aí Muito obrigado aí pela parceria de todos aí Ó Tá lá amanhã Vamos lá Boa sorte